Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Terra Luna Classic é criptomoeda. Se vocês estão otimistas com essa criptomoeda, certifique-se de apertar o botão de polegar para cima neste vídeo. O que eu quero falar com vocês neste vídeo é que nas próximas 24 horas, pessoal, as coisas estão mudando para a Terra Luna Classic. Ela vai para o próximo nível. A evolução vai acontecer para esta criptomoeda e nunca vai ser a mesma. Então eu quero cobrir algumas coisas grandes que estão acontecendo em breve. Vamos cobrir o que está acontecendo no Twitter como bem. As informações mais recentes que vocês precisam saber. Vou verificar o preço do Luna Classic e como ele está se mantendo e quão potencialmente o preço pode ir no futuro. Então se isso soa bem. Pessoal, aperte o botão de polegar para cima e vamos entrar neste vídeo pessoal. Eu quero começar este vídeo apenas falando sobre o mercado de criptomoedas. Então ontem vocês sabem que havia muita diversão no mercado, mas os preços das criptomoedas realmente se recuperaram um pouco nas últimas 24 horas, o que é bom de se ver. Mas você sempre tem que lembrar que cripto sobe e desce, mas a longo prazo. Estou otimista tanto em cripto, quanto na Terra Luna Classic e se você der uma olhada em alguns fundamentos de como os preços das criptomoedas estão rastreando agora, você pode ver Bitcoin recuperando um pouco no preço. Então na verdade está de volta 19.400 dólares e o resto das criptos. Você sabe que elas estão subindo um pouco também. Então isso é bom de ver no espaço criptográfico e onde está o Terra Luna Classic. Então pessoal, nós ainda estamos sentados do lado de fora. Estamos batendo nas portas do top 30 das criptomoedas e vai não demorar muito para que nós apenas esmaguemos o portão do top 30. Aperte o botão de polegar para cima se vocês acham que podemos voltar no top 30 para esta criptomoeda rapidamente. Se dermos uma olhada em alguns fundamentos aqui, estamos cerca de 3% no valor de mercado de 24 horas um pouco abaixo de 2 bilhões e novamente o gráfico de 24 horas para o Terra Luna Classic está parecendo forte. Então vocês podem ver esse aumento de alta para que a Terra Luna Classic continue forte como estamos indo com o volume para essa criptomoeda. Então o volume parece forte novamente, aumentando um pouco provavelmente em torno de meio bilhão e isso é muito empolgante. No Twitter, temos algumas atualizações importantes. Eu falei com vocês sobre Edward Kim e alguns dos grandes desenvolvimentos que ele está fazendo sobre isso e deu uma olhada nisso. Possivelmente mais um desenvolvimento de carteira para nós e isso é bom. Então isso é exatamente o que queremos ver acontecer com essa criptomoeda. Então converso com vocês sobre alguns dos principais catalisadores de preços em potencial para essa criptomoeda. Na minha opinião, isso se resume ao utilitário de desenvolvimento de Aperte da Terra Luna Classic e é muito bom ver Edward Kim continuar a desenvolver para essa criptomoeda. Então possivelmente temos alguns grandes desenvolvimentos acontecendo em segundo plano. Também há uma loja de produtos criada e você pode vê-la por Edward Kim. Também temos este enorme tweet saindo do CEO no Twitter onde ele diz que vendi todas as minhas moedas Ethereum para apostar tudo em Luna Classic, o único caminho de crescimento que vejo neste mercado em baixa. Então temos tweets extremamente otimistas saindo do CEO no Twitter. Também temos essa enorme proposta que foi aprovada também, então confira isso. Eu vi numa notícia que a proposta da Luna Classic 4793 agora foi aprovada com mais de 99% dos votos sim, pedindo que todas as trocas centralizadas instituíssem a queima de 1,2% e se realmente demos uma olhada pessoal. A declaração da comunidade da Terra Luna Classic para todas as extensões de criptomoedas em relação ao imposto de queima de 1,2% sobre a blockchain de transações de câmbio é realmente muito importante, e veja, isso passou, então os votos chegaram a mais de 99%. É isso que a comunidade quer ver para a Terra Luna Classic, mas eu sei que na verdade houve uma entrevista recente onde essa taxa está fora das extensões centralizadas, pelo menos na parte de trading. Na verdade acho que uma ou duas semanas atrás, estávamos falando sobre uma taxa de 1,2% instituído pelo governo indiano e se o CZ da Binance implementaria isso, mas isso é muito diferente da situação com o Luna Classic. Você sabe a comunidade Terra Luna Classic quer o imposto de participação e você sabe que isso deve fazer parte do ecossistema ajudando a alimentar o ecossistema e também ajudando a crescer a Luna Classic. Mas a grande questão na mente de todos é que temos um ama com a Binance em breve, e você sabe que vamos aproveitar para convencer a Binance para que ela faça exatamente o que a comunidade da Luna Classic quer. Vocês conhecem a comunidade Terra Classic e se estivermos obtendo 99% das aprovações na votação para a queima de 1,2%, realmente vocês sabem que as exchanges centralizadas podem nos ouvir e eles vão apresentar a vontade das pessoas e isso seria muito, muito bom mesmo. Então eu adoraria ver isso pessoalmente. Se vocês quiserem apoiar uma exchange de criptomoedas que está fazendo a queima 1,2%, vocês devem procurar corretoras que estão colaborando para a queima e negociar suas lunas Classic por lá. Pelo que entendo, será muito interessante ver o que acontece com esse ama que teremos com a Binance em breve. Então eu tenho certeza de que essa pergunta será feita e você também conhece a Terra Classic. Você sabe que a Binance também disse que poderia rever a sua decisão também. Então temos desenvolvimentos muito interessantes vindo aí. E também temos um marco enorme que agora atingimos. Nós cruzamos a marca de 4 bilhões de moedas queimadas. Isso é enorme e isso é extremamente empolgante. É apenas o começo. Nas próximas semanas, veremos a Terra Luna Classic indo para o próximo nível e em breve vamos realmente testar essa criptomoeda. Será um teste do ecossistema na atividade da blockchain? Recentemente, tivemos um foco maciço na queima de volume spot da Terra Luna Classic e nem todos os trocadores de criptomoedas concordaram com isso. Como sempre, você sabe que Max Global, como mencionei, está se dedicando nisso. Mas os outros não estão. Mas você sabe do potencial de utilidade real para essa criptomoeda. Você sabe que eu estou confiante e você sabe que esse a Terra Luna Classic quer realmente subir de preço e devemos subir no topo da faixa de 10 a 20 bilhões de capitalização de mercado. O que precisa acontecer é que você realmente precisa fornecer um incentivo para as pessoas participarem do ecossistema Luna Classic. Então lembre-se antes da Terra Luna desmoronar. Quando estava em alta esses preços loucos, as pessoas estavam participando desse ecossistema. Alguém sabe por que as pessoas faziam parte do ecossistema e por que o preço estava subindo tão alto? É porque todo mundo estava participando do protocolo Anchor obtendo rendimento de 19%. Esse foi o motivo. Você sabe se o Terra Classic reintroduziu algumas oportunidades padrão realmente boas que são sustentáveis. Ela poderá voltar ao topo. Mas claro tem que. Ser sustentáveis. Não podem ser insustentáveis igual à antiga Terra Luna e precisam também ser à prova de design. Pois saibam que muito do risco em criptomoedas vem do design e isso é muito importante. Então eles precisam ser à prova de design e precisam ser sustentáveis. É por isso que todas as outras criptos no topo, como o Ethereum, tem alguns bons protocolos de FI rodando neles. Mas você também conhece outras criptos que você tem que pensar fora da caixa. Quem sabe poderemos ter um metaverso da Terra Luna Classic, mas essas são as grandes coisas que você tem que tomar cuidado e o próximo nível para a Terra Luna Classic é realmente apenas testar o ecossistema. Então este número de queima que estamos vendo, assistiremos aumentar nos próximos dias, nas próximas semanas, assim que a queima de 1.2% for lançada. Por que isso refletirá na atividade do ecossistema? É apenas um reflexo verdadeiro da atividade do ecossistema. Quando estiver online e ok, então se tivermos uma forte atividade do ecossistema para esta criptomoeda, você sabe que eu estou pensando que o Terra Classic vai subir de preço. Então novamente se essa quantidade de queima continuar a aumentar e houver um forte desenvolvimento do ecossistema seria um bom catalisador permanente para essa criptomoeda e poderemos ver o preço disparar a níveis surreais, mas novamente vai se resumir à utilidade real do desenvolvimento na blockchain e dependeradas. Pessoas realmente participando do ecossistema Terra Luna Classic. Então não queremos que as pessoas apenas comprem o Terra Luna Classic e depois o mantenham em uma exchange de criptomoedas, porque isso não vai fazer nada pessoal. Queremos que as pessoas comprem o Terra Classic e depois usem esse Terra Classic no ecossistema criado. Se isso fizer sentido, aperte o botão de polegar para cima. Mas é isso que estou pensando para a Terra Luna Classic e vai ser interessante ver como vai ser. Então lembre-se sempre em triptomoeda, é um ambiente de alto risco de alta recompensa. Então, novamente, se isso valer a pena, potencialmente, podemos ver alguns aumentos de preços em alta. Mas ao mesmo tempo você sabe que se cair, você tem também que está confortável com isso. Então eu sempre digo na área de alta recompensa tem sempre alto risco. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!